Fala aí pessoal, hoje a gente está aqui para um vídeo bem rápido de QGIS, só para mostrar para vocês como fazer inserção de símbolos da simbologia no QGIS, sendo símbolos criados ou por vocês ou baixados da internet. No caso eu vou aqui primeiro na internet com vocês, só para mostrar, tem vários tipos de símbolos, basta você fazer uma consulta, aqui eu procurei genérico, simbolo de cartógrafo e download, mas se vocês já tiverem a simbologia do que vocês estão trabalhando, tipo geologia, geomorfologia, solos, hospital, criminalidade, qualquer coisa assim, vocês podem procurar por aqui pelo Google até vocês acharem um site que já tenha a simbologia que vocês querem. No caso eu achei esse aqui, que eu achei bem interessante, bem legal, que está dentro desse site e aqui ele dá três padrões, dá esse formato, dá esse outro formato que está quebrado e aqui o Mac também tem. Então é só fazer o download, ele vai te dar um arquivo zipado, dentro desse arquivo zipado vai ter toda a configuração do que você precisa. E aí é só extrair daqui direto para dentro do teu QGIS, direto para dentro da tua pasta do QGIS aqui dentro do C, arquivo de programas, o meu é o QGIS 3.2, vai vir aqui em apps, vai vir em QGIS e vai colar essa pasta aqui dentro. Eu já fiz isso, então está aqui a minha pasta Mac com todos os arquivos lá dentro, beleza? Feito isso, você pode voltar aqui no QGIS e vir aqui em configurações, gerenciador de estilo. Em gerenciador de estilo, você pode criar estilos novos, tanto fazendo por aqui quanto trazendo eles de fora. Então eu vou mostrar como trazer eles de fora, eu vou criar aqui para marcador, para ponto, mas você pode fazer para linha, para preenchimento ou para gradiente. Então eu vou fazer aqui uma etiqueta, no caso para marcadores, de tag, vou colocar o nome SADEC. No caso, se você estiver fazendo para geologia, você pode colocar geologia, se estiver fazendo para outra coisa, crie com o nome da função que você está criando. Então SADEC eu criei e agora eu vou adicionar aqui um marcador. Então ele me dá aqui o meu marcador e ele me dá aqui SIMPLE MARKER. Então eu vou entrar em SIMPLE MARKER e vou vir aqui em SVG MARKER. Muito bem, ele vai me dar aqui as pastas que estão lá dentro daquele componente, daquela pastinha. E aqui dentro deve ter a pasta MAC, que já vem com todos os símbolos que eu preciso. Então eu quero um símbolo de avião, beleza? Eu vou dar aqui uma simbologia de avião. Vou aumentar aqui o tamanho para 4 aproximadamente, que é o que eu quero, para ficar desse tamanho, o arquivo. Vou voltar aqui em marcador, porque eu não consigo chegar aqui no OK. Então eu vou voltar aqui no marcador, que aí eu consigo diminuir aqui a tela. Muito bem, e aí eu vou salvar o símbolo, tá? Salvo o símbolo, eu vou dar um nome para ele, AERÓDOMO ou AERÓDOMO? AERÓDOMO eu acho, AERÓDOMO. A tag vai ser o nome que eu dei aqui para a minha etiqueta, tá? Então SADEC, ele vai dizer que já existe, beleza? Ele já até salvou, e aí eu dou OK. Ah, agora ele está pedindo o nome de volta, tá? Então vamos fazer aqui. AERÓDOMO, beleza? Vamos colocar aqui a etiqueta dentro de SADEC, salvar. Vai dizer que já existe, sim, pronto. Então eu criei o meu primeiro símbolo lá dentro, que é o que eu vou usar daqui para frente com essa nomenclatura. Então isso aqui é muito interessante para quando você tem um projeto bastante amplo, bastante grande, que tem muita gente usando, você já criar essa etiqueta com todas as funções que você vai... com todos os objetos que você vai precisar classificar. E aí todo mundo usa a mesma etiqueta, tá? Então esse é um padrão, é uma forma de fazer, mas se você já tivesse os pontos, né? Se você já tivesse aqui, vamos ver, eu tenho aqui um aeroporto, vamos adicionar. OK. Beleza. Se eu quisesse vir também nele direto em propriedades, eu poderia. E aí aqui dentro eu poderia fazer o Simple Marker, né? E pegar, por exemplo, lá da minha pastinha, pasta Mac, e aí eu adicionaria aqui os meus aviõezinhos, né? No caso já tiver feito, já tiver sido colocado aí dentro, eu posso vir direto para o Simple Marker e tentar achar aqui o meu símbolo pela minha etiqueta. Tá OK? Então é bem fácil, é bem tranquilo de trabalhar com isso aqui dentro do QGIS, tá? E eu espero que esse vídeo ajude vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.